Vamos mudar de assunto agora, falar de coisa séria. Quem tem filho recém-nascido em casa precisa ficar atento, viu pessoal? O Inmetro retirou do mercado um tipo de berço que pode ter provocado a morte de um bebê em Minas Gerais. Pais que compraram o berço em Aracatuba estão preocupados porque não conseguem trocar o produto. Quando está chegando o final da gravidez, uma das primeiras preocupações é com o berço do bebê. Mas antes de escolher, é preciso ficar atento aos detalhes. O berço tem que ser o mais seguro, o mais simples. Ele tem que ter um estrado forte, bem colocado, um colchão não muito macio para a criança não se envolver com ele e ter as grades separadas com uma distância pequena que não dá para a criança enfiar braço, perna, cabeça. As dicas são importantes já que no início do mês o Inmetro retirou um tipo de berço desmontável do mercado e comunicou o consumidor que comprou o produto para que fizesse a devolução. A medida foi necessária porque em Minas Gerais uma criança morreu asfixiada enquanto dormia. A notícia fez os pais de Antony ficarem preocupados. Eles compraram o berço da mesma marca que agora está proibido de ser comercializado por conta do risco. A gente comprou ele em março. Até então a gente se empolgou, um berço bonito, achou que devia uma certa segurança. Não tínhamos notado e nem sabíamos do acidente que houve com a criança. A minha preocupação é em colocar ele dormindo no berço e acontecer uma fatalidade igual houve. Ele é pequeno ainda e a gente comprou para ele usar há anos, tanto ele é berço como ele é chiqueirinho. Eles não conseguiram trocar o berço e procuraram a justiça. O fabricante diz que não pode, enquanto não sai a decisão, vai ter uma perícia. Enquanto não tiver uma decisão dessa perícia, se foi a morte, causado o acidente do berço, eles não vão restar sem ninguém. O PROCON orienta os consumidores que compraram o produto a procurar o fabricante. O consumidor deve realmente trocar o produto por outro da marca ao qual ele for de escolha dele ou pedir o dinheiro de volta. Para encontrar dinheiro que o fabricante. Isso, no caso de problemas de defeito de fabricação, a responsabilidade é de quem fabrica. Para os pais, quando se trata dos filhos, todo cuidado é pouco. Um berço desse não vai pagar uma vida do meu filho ou de outras crianças também, né? É, os pais ficam preocupados e com razão. Então você que está em casa e está numa situação parecida como essa, Utilize aí os meios eletrônicos também para fazer a reclamação junto ao fabricante. Mande e-mail, ligue no 0800. Se nada a resolver, faça uma reclamação nesses sites especializados em reclamações, como o Reclame Aqui, por exemplo, que eles tenham um prazo para essa resposta. E também, caso ainda não consigam um acordo com o fabricante, procurem o PROCON, procurem seus direitos. Afinal, o consumidor é consciente, é consumidor bem informado.